Não me acordem Mermuram perto do mar Que o Douro namora a Foz Douro imenso, comprometido Confiante que a Foz tem Sempre a sorrir atrevido Mostrando que lhe quer bem Adora a Foz Porque o Douro acredita Que a Foz sorri bonita Com o mimo encantador Eu amo a Foz Sei que é paixão secreta Que é pena do poeta Ou pincel do pintor Rasgaram-se as margens da Foz Para o Douro poder passar À noite namoram a sós Ouvindo as ondas do mar Mil segredos se escondem Tantas palavras se diz As mágoas se respondem Que a Foz tem ar feliz Adora a Foz Porque o Douro acredita Que a Foz sorri bonita Com o mimo encantador Eu amo a Foz Sei que é paixão secreta Que é pena do poeta Ou pincel do pintor Não me acorda Quero sonhar Silêncio Que a lei e a voz Marmoram Perto do mar Que o Douro Namora a Foz Douro imenso Compermetido Confiante Que a Foz tem Sempre a sorrir Atrevido Mostrando Mostrando Que lhe quer bem Adora a Foz Porque o Douro acredita Que a Foz sorri bonita Com o mimo encantador Eu amo a Foz Sei que é paixão secreta Que é pena do poeta Ou pincel do pintor 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 Ou pincel do pintor